Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Cesar, eu resido aqui na América já passei 13 anos. E no ano de 2012, 28 de dezembro de 2012, eu trabalhava numa carpintaria em Milford, onde eu morava na época. E a gente foi me trabalhar em Maxfield, onde ocorreu um acidente comigo. Bom, tinha nevado uma noite antes, dado uma chuva de granizo, e por a gente não ter segurança nenhuma do trabalho, como hoje em dia, muitas obras que a gente vê que não tem, a gente sempre arruma aquele jeitinho brasileiro. E foi onde a gente estava pregando umas peças para fazer a segunda década aqui da casa, que a gente usa o nome de Diária. E foi quando eu segurava a Nelgan com essa mão aqui, e eu andando sem nenhuma segurança em cima da parede. A parede já estava pronta já, e como a parede tinha nevado, então eu tinha frisado em cima da parede. E por não ter segurança nenhuma, a gente apenas pegou o square, limpamos por cima, e eu comecei a caminhar em cima da parede. E embaixo era pedra, e do outro lado era a primeira década que já tinha sido batida. E foi no momento que eu estava caminhando, foi quando esse pé aqui, ele chiou. Quando eu ia baixar para pregar a peça, esse pé aqui chiou, e eu desci. Naquele impulso que eu dei para não cair, foi onde a gran encostou o pico, e como eu já estava com o dedo no gatilho, grande prego 10, quando ela encostou na minha barriga, ela disparou. E se eu estivesse com uma escada do lado de baixo, passando os três pés por cima, amarrada, tudo isso teria sido evitado. Bom, resumindo, eu fiquei internado nove dias, quase morri, usaram aquele aparelho que eles dão choque, que eu não sei o nome, como é que fala, para poder voltar, e hoje eu carrego cicatrizes para o resto da minha vida. Esse aqui é o resultado. Aqui foi onde o prego entrou, e aqui foi onde eles me abriram. Onde eles removeram, eu acho que foi 16 inchas, é isso mesmo. Foi o 8 do intestino grosso, e mais 8 do intestino grosso, não, na verdade foi, eu acho que 10 do intestino grosso, e 6 do delgado. E é isso que eu falo, é, então por isso que eu resolvi fazer o curso da Oxa, não só porque a companhia pediu, mas como realmente a gente, cada dia a mais é um aprendizado que você aprende, aprender nunca é demais, e é isso aí, segurança para todos, e que Deus os abençoe. Amém, amém, oh, maravilha, maravilha.